Olha só, nós vamos já começando o quente aqui, o Cidade Alerta. Olha essa história, um jovem de 19 anos foi morto ontem em juiz de fora. Essa é a vítima, Peterson Gabriel dos Santos, que você está vendo aqui. Mas presta atenção nesse detalhe. Segundo a polícia militar, isso teria acontecido porque Peterson pegou uma blusa emprestada. Com um rapaz de 21 anos, depois de usar, ele ainda emprestou para uma outra pessoa. O suspeito ficou sabendo e não gostou. Houve uma discussão e por conta da blusa, gente. Peterson foi atingido no peito com algum objeto cortante. O suspeito fugiu e a polícia segue nas buscas, começando já quente o Cidade Alerta. Põe no Cidade. Essa foto mostra Peterson Gabriel dos Santos, de 19 anos, caído no chão. A vítima foi assassinada no bairro Milho Branco, em juiz de fora, na Zona da Mata. O suspeito do crime é um outro jovem, de 21 anos. O homicídio teria sido motivado porque a vítima pegou uma blusa emprestada com o suspeito e não devolveu. Segundo a PM, uma testemunha contou que Peterson pegou essa blusa emprestada há cerca de seis meses. Após ter usado, emprestou a peça de roupa para uma outra pessoa. O suspeito ficou sabendo e não gostou nada dessa atitude e começou a cobrar pela devolução. Para piorar a situação, Peterson estava desempregado e, no momento, não tinha como ressarcir o valor da blusa para o suspeito. De acordo com o registro policial, o suspeito e a companheira dele foram até a casa da vítima cobrar a blusa e houve uma discussão no local. Durante a briga, Peterson deu um tapa no rosto da companheira do suspeito. Por conta disso, o suspeito golpeou o rapaz com um objeto pontiagudo no peito, de aproximadamente 20 centímetros. Depois disso, o casal fugiu. O SAMU foi chamado e constatou a morte do rapaz. O enterro de Peterson foi na tarde desta quinta-feira no cemitério municipal de Juiz de Fora. A PM segue nas buscas para encontrar o suspeito do crime. A perícia foi chamada e a Polícia Civil vai investigar o caso. Olha só, como é que o crime não compensa, né? Tudo isso por causa de uma bobeira, um empréstimo de uma blusa. Empressou uma blusa, que impressou outra pessoa, foi lá cobrar, foi na porta da casa do outro para poder cobrar e aí dá um tapa na cara da namorada, na cara da esposa. Gente, virou um bafafá, virou uma bola de neve a tal situação, mas que começou, né? O estopim começou por conta do empréstimo de uma blusa de frio. E aí chegou nesse ponto. Isso você vê que não compensa, porque por mais que está foragido, a polícia fazendo buscas, o rapaz foi morto, o rapaz já foi sepultado e agora o outro vai responder por homicídio. E é lógico que vai ter vários lá, né? Dolo eventual. Por quê? Porque às vezes não deu reação para ver, né? A vítima não teve como reagir, né? Não deu chance nenhuma para a vítima. O negócio pontiagudo pode ser uma faca, pode ser um punhal, pode ser um chucho e assim por diante. O crime não compensa, não vale a pena. É nessa hora que tem que se contar até 5 ou de preferência até 10, né? Respirar fundo e tocar a vida. Ir embora, porque um perdeu a vida por conta do empréstimo de uma blusa de frio. E o outro está sendo foragido, sendo procurado agora pela polícia. Vai ser preso e deve ser condenado por assassinato, por homicídio. Passar dias e dias atrás de uma cela, numa jaula. Não compensa mesmo. Pensar duas vezes e contar até 5, até 10. Eнес-nos até 10. Não compensa mesmo. A terceira. Viar-lug da Fundividade. Não compensa mesmo. Não dispava. Na hora da fundividade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto